Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanis Bonner cinematográfico aqui. É isso aí, meus amigos, olha eu e o Alanis vestindo seu chapéuzinho de especialista de cinema aqui, porque vamos voltar a falar do filme de Mortal Kombat 11, que será produzido pelo nosso querido James Wan, já fizemos um vídeo anterior pra poder falar sobre isso, mas, cara, neste vídeo de hoje, nesta semana especificamente, liberaram aí o ator que fará o Sub-Zero no filme, meus amigos! E o Alanis, particularmente, ficou muito feliz com essa notícia, né Alanis? Ah, eu fiquei muito feliz, principalmente porque eles falaram qual é o Sub-Zero! Exatamente! A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, entre outras coisas, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir pra você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanis Tsitsung, que eles precisam te escalar porque você é o Shentsung em pessoa, eu te passo a palavra pra você começar falando aí o que a gente tem pra poder falar aí e quem é esse ator que vai viver o Sub-Zero, cara! Pra começar, a gente pode falar aí que o roteirista anunciou que esse Sub-Zero vai ser o Bi-Han! Exatamente, cara! O Greg Russo, que é o screenwriter, né, o escritor ali, o roteirista do filme, a galera encheu ele de pergunta, cara, no Twitter, depois que foi revelado aí o Sub-Zero e tal, aí perguntaram pra ele, tipo, quem que vai ser esse Sub-Zero aí? Bi-Han ou Kualiang? E ele simplesmente respondeu, Bi-Han! Ou seja, foi confirmado pelo próprio roteirista aí que vai ser o próprio Bi-Han mesmo! A parte legal, né, pra gente saber um pouquinho, né, quem que é esse ator, o nome dele é Joe Taslin e ele é um judoka do time nacional da Indonésia, cara! Eles vão pegar o Sub-Zero que luta! O primeiro filme que ele fez é um cult de ação chamado The Raid! Eu não assisti ainda esse The Raid, não sei se é bom, se vocês assistiram, comentem aí o que vocês acharam do filme! E talvez vocês conheçam o Velozes e Furiosos 6, que ele também participou desse filme! Exatamente, cara! O Velozes e Furiosos 6, como eu tava comentando com a Alain, até antes da gente começar a gravar aqui, a franquia Velozes e Furiosos como um todo, eu já assisti bastante, né, cara! Confesso que eu não reconheci o ator, assim, quando eu bati o olho nele, eu falei, cara, eu conheço ele de algum lugar! Quando eu fui ver a filmografia do cara no Google, eu falei, Caraca, mano, ele tá no Velozes e Furiosos 6, aí eu me lembrei de onde, daí eu entendi esse sentimento de, olha, eu já vi esse cara! Eu achei bem legal, cara, o fato de eles estarem escalando um lutador pra poder viver o Sub-Zero, já é uma coisa que me acalma um pouco, pô! Os filmes anteriores aí, cara, tem muitos atores ali, que a gente sabe muito bem, que não eram lutadores coisa nenhuma, né, Alain? Pois é, e até os que eram lutadores não fizeram muito bonito ali! É, exatamente! A gente pode pegar como exemplo aí a Sônia, do Mortal Kombat 1, filme lá de 1995, né, ela era uma atriz que não lutava nada, cara, você via nas coreografias ali! Algumas das melhores cenas ali são as cenas do Robin T. Al, que é o cara que fez o Liu Kang, o cara que fez o Sub-Zero, ele é um cara que sabia lutar, mas as cenas de luta dele também, você vê que não ficaram muito boas, ele passa muito tempo fugindo, era um cara que foi usado mais pra dar pirueta do que não sei o quê, porque até o chute dele ficou meio feinho, sabe? Sim, exatamente, cara, então isso é uma coisa que tranquiliza pra caramba, mano. E ainda lá no Twitter do Greg Russo, cara, perguntaram pra ele o seguinte, Alânio, quando é que nós vamos ver mais novidades com relação aos personagens do filme e quando eles serão anunciados, né? Perguntaram pro Greg Russo ali. Aí ele respondeu, cara, em algum momento entre agora e quando iniciarmos as filmagens, que vai acontecer em setembro agora. Então, meu amigo, nós podemos esperar aí por mais novidades relacionadas ao filme do Mortal Kombat. Essa notícia desse ator viver no Sub-Zero já foi uma coisa que agradou pra caramba. E a galera, como sempre, né, já começou a encher o Twitter do Greg Russo lá, dando sugestões, né, Alânio? De quais atores eles gostariam que participassem do filme ali e tal. E, obviamente, a gente viu menções a Keanu Reeves, porque o Boss Logic já faz um bom tempo fez uma montagem com o ator aí, interpretando o Kenshi, que ficou foda demais. E, assim, apesar de ser um pouco complicado, é um desejo nosso, né, Alânio? Imagina só ver o Keanu Reeves como Kenshi no filme, cara. A gente viu ele interpretando no Matrix, né, o Neil cego. E, cara, ia ficar muito por ali, sabe? Cara, é verdade, eu não me lembrava disso, Alânio. Eu me lembrei disso agora que você mencionou exatamente, cara. Tá aí, a gente tem o que enche no Matrix. Eu vou falar pra você que eu vou procurar os filmes desse Joe Taslin pra ver aí como é que é e tal. Parece que tem um filme dele aí na Netflixers. Enfim, eu vou dar uma pesquisada melhor ali no nosso estilo de um filme dele ainda. Mas eu já falo pra você que eu gostei da escalação dele pelo visual. Eu vi uma imagem dele lado a lado aí com o Sub-Zero do Mortal 11, que, no caso, é o Koye Liang, né, mas são irmãos. Então, quando a gente olha essa imagem lado a lado, cara, esse Joe Taslin, ele é muito parecido com o Sub-Zero, cara. Imagina ele com máscara, Alânio. Cara, dá até pra fazer uma montagenzinha aqui. Eu acho que vai ficar muito legal, pelo menos no visual. Se colocassem ele dentro da roupa do Sub-Zero do Mortal 11, cara, ia ficar perfeito. Sim, exatamente, cara. Isso deixa a gente bastante empolgado pelo que tá por vir aí. A galera já tá fervorosa lá falando, tipo, então, cadê o Scorpion? Quem que vai viver o Scorpion nesse filme aí, cara? Eu vi gente sugerindo lá, cara, pra poder colocar até o Tony Jaa pra poder participar do filme e como Scorpion ainda. Mas eu não sei se ele ficaria muito legal como Scorpion por conta que o Muay Thai pra ele é muito forte, sabe? É muito característico, né, os movimentos ali. Então, acho que pro Scorpion precisaria de alguma coisa que ficasse um pouco diferente no combate, assim, sem características muito marcantes. Eu não consigo pensar em ninguém de imediato, mas tem muito ator bom. Cara, me ocorreu aqui alguém que possa interpretar o Scorpion. Tem um ator que se chama Hiroyuki Sanada, e ele fez O Último Samurai. No Vingadores Ultimato, ele aparece enfrentando o Ronin lá, né, o Gavinho Arqueiro, né, como o Ronin. Enfim, então, assim, ele tem uma participação, o cara luta pra caramba, com espada, então. Nossa, nem se fala. Fazer um Scorpion ali que manja lutar com espada e tal, igual do Mortal Kombat 11, no Hiroyuki Sanada ia ficar sensacional. Exatamente, cara. O pessoal no Twitter até comentou do Ian Anthony Dale também pra poder interpretar o Scorpion, que foi, se eu não me engano, o cara que interpretou o Scorpion naquelas webséries que rolaram, entendeu? Lá no YouTube, que foram liberadas ali. E a primeira temporada foi até legalzinha, mas a segunda temporada deu uma derrapada, assim, e não foi muito legal, não. Só nos resta esperar mesmo aí, por surpresas, entendeu? Esse Sub-Zero, ele foi uma surpresa pra gente, a gente não imaginava, mas a gente fica muito feliz com essa escalação, entendeu? Eles estão realmente levando a sério esse negócio aí, escalando, de fato, lutadores pra poder viver os personagens. Não simplesmente uma celebridade poder colocar o rosto ali e fazer muito dinheiro. Quando você trabalha pensando nos fãs, trabalha pensando em quem vai assistir, no que eles querem ver, é mais chance de ter sucesso, sabe? E aí, em cima disso, você tem a liberdade pra poder adaptar, pra pôr o seu viés artístico ali. Não tem problema nenhum. Você só não pode simplesmente ignorar aquilo que os fãs que acompanham o jogo desde 92 querem. Só traz o Keanu Reeves como quem acha que tá bom. É, exatamente. Manda o tio Keanu pra nós. You're breathtaking, se vocês fizerem isso, entendeu? You are breathtaking. You're all breathtaking. Ai, meu Deus. Com esse clima de Keanu aqui nesse vídeo de hoje, meus amigos, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessas informações que passamos para vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da escalação desse ator pra poder viver o Sub-Zero. E também comentem aqui embaixo possíveis atores para vocês que encaixariam bem em outros papéis, seja de Scorpion, Shinsung, Liu Kang e tudo mais aí. A gente vai gostar muito de ver a opinião de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou da luz molhada, a poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho